Meu nome é Jesus Música Cinda, eu sou escritor, agora participei na fundação, no caso sou cofundador da editora Etale Publishing, uma editora focada na promoção de narrativas africanas e agora estou desligado das minhas funções executivas na Etale, trabalhando de forma independente para a construção das minhas próprias histórias ou do meu próprio trabalho. Na minha opinião, abrir as galerias, bibliotecas, arquivos e museus é importante porque o conhecimento e a cultura, eles não devem estar fechados, mas devem estar abertos, porque uma vez aberto esse conhecimento sobre a cultura e disponível para todas as pessoas, cria condições para que nós possamos conhecer a nós mesmos, mas acima de tudo conhecer aos outros. Na minha opinião, uma das barreiras que nós temos para abrir as galerias, bibliotecas, museus e arquivos é o fato de considerarmos que nestes espaços existe uma informação que diz respeito a uns e não aos outros. Eu acredito que não existe um conhecimento, uma cultura que diz respeito a uns e não aos outros, porque tudo quanto diz respeito à nossa cultura e ao nosso conhecimento, diz respeito à própria humanidade, em tanto que tal. Por isso, é importante que cada um de nós abra os seus museus, arquivos e galerias para que o mundo tenha acesso a este conhecimento, a esta cultura. Sobre a importância de abrir os nossos arquivos, museus e galerias, é algo que eu ouvi, não foi exatamente nesse conceito como agora é debatido, mas quem me alerta sobre isso foi o Alberto Viegas. Alberto Viegas foi um escritor que trabalhou muito na ressignificação dos contos da cultura macua no norte de Moçambique, a cultura a qual eu faço parte. E Viegas estava sempre a retrabalhar provérbios macuas, a retrabalhar contos que fazem parte da sabedoria popular macua para divulgá-la ao mundo. Não apenas para dizer que, olha, isto existe na cultura macua, mas para permitir com que o mundo possa pensar de uma forma alternativa, tendo acesso a um conhecimento que durante muito tempo estava fechado. A minha mensagem para todos aqueles que têm hesitação de abrir os seus arquivos é que este é o momento de abrir os arquivos, porque abrir os arquivos é bom para a humanidade. E uma vez abertos os arquivos, nós temos condições para fazer aquilo que eu chamaria de educação para a diversidade. Porque nós só podemos respeitar a diversidade se conhecermos. E só podemos conhecer a diversidade se as culturas estiverem abertas.